Salve rapaziada! Beleza! Ryze aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui gravando aqui no canal da EFD, porque eu vou estar dando uma help para o Itália, vou estar dando uma help aqui para ele gravar os vídeos, pelo que ele me falou, ele está bastante ocupado na faculdade, na vida pessoal, enfim. Como ele está bastante ocupado, eu vou dar uma help aqui para ele, gravar os vídeos e tal, mas não se preocupem porque o conteúdo que ele faz, os vídeos que ele faz, que ele grava, vai continuar sendo postado na mesma frequência, do mesmo jeito. Eu só vou estar aqui complementando o conteúdo do canal, inclusive em lives, em lives eu preciso sentar e conversar com ele para ver como que vai funcionar, mas isso já está para ser combinado também, ok? Nossa, o cara pegou esse diaper. Então, eu vou estar dando uma help aqui, enfim, já que eu estou aqui, vocês poderiam dar dicas, né? Colocar aqui nos comentários, coisas para eu gravar, que vocês querem ver aqui no canal, armas, mapas, desafios, etc. Nossa, era para eu ter dado uma símbolo de deslizão. Enfim, que eu possa gravar aqui para colocar aqui no canal como quadro ou alguma coisa do tipo. Era para eu continuar aquela série de armas de crawl, mas não teve mais atualização, como vocês sabem. E eu também parei de gravar vídeos porque eu tinha parado, basicamente, de jogar, né, mano? Eu tinha parado, tanto eu quanto o Sabre e uma galera, a galera do FD, né, o The Boxer, enfim, que era da antiga line que subiu para WPL. E nós paramos e coincidiu com a nova line da FD, né, coincidiu com o momento que o Maninho, o Big, enfim, o Matador, continuaram a line. Então, teve essa coincidência, então não foi um problema para a line da Fantasy, né? Que os membros antigos acabaram voltando e deve ter virado organização, eu não sei como está as coisas jurídicas da line, mas acredito que tenha virado uma org. Já tem mais um porquê, para você estar na Pro League, como que é o campeonato oficial e afins, vale dinheiro, você tem que ter uma organização, você não pode ter um cliente e simplesmente falar, vou entrar na Pro League. Não funciona dessa maneira, tem contratos a serem cumpridos, tem toda essa parada aí jurídica, então você não pode entrar na Pro League porque você quer entrar na Pro League. Você precisa ter uma org e conversar tudo isso, né? Enfim, tendo isso, que a line já teve, deixa eu pegar só esse cara aqui, aí, você já conseguiu subir, né? Vou pegar aqui, igual eu falei das lives também, galera, eu estou pensando em fazer umas lives um pouquinho mais, tipo, animada, né? Com alguns efeitos que o pessoal vê lá na Twitch, que eu acho bem bacana trazer isso para o YouTube, não sei, sorteio de cash, eu não sei como que isso vai funcionar, isso aí eu tenho que conversar com o Itália, né? Eu não posso falar aqui que eu vou sortear cash porque eu não tenho nem cash para mim, porque eu também não sou parceiro, né? E eu também voltei a jogar, acho que não faz nenhuma semana direito, eu joguei, acho que foi um campzinho agora, no domingo, que é o Camp OCB, é um camp novo que está tendo aí. Eu joguei com o Sabre, né? Nós voltamos juntos, no caso, então, joguei com ele, e... Era um camp valendo um TS, não valia cash, não valia nada, valia um TS ali por 30 dias, e nós acabamos ganhando, só que o TS não foi ativado, mas deve ser ativado logo, logo. E eu achei bem estranho, né? Diferente você ter campeonatos que valem cash, geralmente, os caras colocaram um TS para valer, né? Mas, enfim, é isso aí, galera, que eu tinha para falar para vocês, foi uma gameplay rápida aqui, peguei um momento só mesmo para colocar aí de fundo, ilustrar o que eu estava falando, Mas os próximos vídeos vão ter umas gameplays mais legais, uma edição mais top. Mas isso aí, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o feed de vocês, o que vocês acham disso, e... É nóis! Valeu! Falou! Fui!